Carla Barros para o Alterosa Alerta. Agora nós vamos até o Flotone, conversar com o Elvos Passos, que já está aqui comigo. Bom dia, minha criança, você está bom, né? Voltou das férias, fez a harmonização facial, né? Então, você está bom, né? Bom dia, bom dia. Olha, a harmonização facial não ficou muito boa, não. Vou ter que pedir meu dinheiro de volta, viu, Alessandro? Estou bem, graças a Deus. Como é que está você? Estou bem, graças a Deus. Então, tá, depois eu podia mostrar um antes e um depois. Aí o pessoal de casa decide se ficou bom ou não. Pode ser sim? Tá certo, combinado. Fica para a próxima, então. Bom, o Elvo está, pessoal, na 418 em Teoflotone, que vai atualizar as informações, como está aquele trecho, e também vai falar de uma operação da Polícia Militar que vai acontecer, porque amanhã é feriado em Teoflotone e também em Belo Horizonte. Feriado de quê, meu querido Elvos Passos? Um bom dia para você novamente. Bom dia, Alessandro. É o feriado em homenagem à padroeira da cidade de Teoflotone, Nossa Senhora Imaculada Conceição. O lançamento dessa operação ocorreu agora há pouco, no perímetro urbano da MG 418. Sob comando dessa unidade, Polícia Militar Rodoviária, está aqui o Major Emanuel, a quem nós agradecemos por conceder essa entrevista aqui ao vivo à TV Alterosa. Ele vai falar justamente das orientações, porque há muitos riscos, há previsão de chuva, e com o feriado, quinta-feira, né, Alessandro? Muita gente pega esse caminho em direção às praias do sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Major, bom dia mais uma vez. Obrigado. Quais são as principais orientações no sentido de quem vai viajar e, assim, consequentemente, evitar os acidentes? Bom dia, Elvis, e bom dia, telespectadores. É importante a gente falar a respeito da segurança que nós temos que primar nas rodovias, pois o fluxo de veículos aumenta muito, né, em período de feriado. Então é importante que o condutor, ele verifique as condições do veículo, verifique as palhetas dos parabrisos, de limpeza do parabrisos, que é extremamente importante que seja feita essa verificação, para melhorar a visibilidade do condutor. É importante também que veja a condição dos pneumáticos, dos faróis, faroletes também do veículo, e a condição de uso, em geral, do veículo para a circulação. E a rodovia, Major, está tudo tranquilo aqui para cima, sentido Carlos Chagas, Nanuxo, tem notícias de alguma irregularidade na pista, que pode trazer um certo risco para os condutores? Devido às chuvas, alguns buracos foram abertos, porém o DR já está fazendo a manutenção da rodovia, com a operação Tavo Buracos. Então, mas mesmo assim, é importante que o condutor, ele tenha mais atenção, respeite o limite de velocidade, que ele não faça ultrapassagens perigosas ou em locais proibidos, e não misture álcool com o volante. Só para a gente fechar, questão do documento, vocês já estão cobrando o exercício 2022. É importante o motorista estar atento a isso, porque senão vai ter a viagem interrompida. Com certeza, a partir do dia 21 de novembro, nós já estamos cobrando o licenciamento de 2022. Então, é importante que os motoristas, eles observem a situação documental do veículo, para poder justamente fazer essa circulação de maneira tranquila. Alessandro, tem algum questionamento para o Major Emanuel aqui, ou está tranquilo? Rapaz, por enquanto, tranquilo, que ele tirou todas as minhas dúvidas. Agradeça ele aí pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Major? Bom trabalho para vocês que vão ficar na rodovia. Muito obrigado. Olha, Alessandro, eu vou continuar aqui, vou pedir o Jean para me acompanhar ao vivo aqui. Pode balançar um pouquinho, viu? Não tem problema não, né? Balança, mas não cai. Manda ver, meu filho. Importante a informação. Pois é, agradecer ao Jean, que é da TV Imigrantes. O senhor está cedido aqui para a TV Alterosa? Você trocou. Nós estamos aqui naquele local. Antes era o Leandro e trocou para o Jean. Pois é, tem que mesclar, tem que mesclar. Esse aqui, Alessandro, é o ponto onde houve abertura daquela grande cratera, devido às chuvas que caíram com muita intensidade na nossa região. Os maquinários do DR, os profissionais estão aqui trabalhando incessantemente. E a pista interditada, né? Conforme nós estamos observando aí, o trânsito fluindo em meia pista. E aí uma curiosidade, né, Alessandro? Houve uma divulgação bastante incisiva por parte do DR com relação à proibição de veículos de grande porte passarem aqui por esse local especificamente. Inclusive, placas fixadas lá naquela confluência da 116 com a 418, onde começa a MG 418, falando dessa restrição. Mas o que a gente tem percebido, pelo menos nos últimos dias, é que está ocorrendo trânsito, normalmente, de veículos pesados, de caminhões, de ônibus. O que foi nos passados foi o seguinte, que essa fiscalização não ficaria a cargo da Polícia Militar Rodoviária, e sim a cargo dos agentes fiscalizadores do DR. Em algumas oportunidades, eles estiveram aqui, mas, na maior parte do tempo, não tem essa fiscalização. Então, está ocorrendo, normalmente, a passagem dos veículos de grande porte, mesmo com a divulgação que foi feita, de que estaria proibido, desde que aconteceu esse problema, aqui na saída de Teoflotone, na MG 418, sentido a cidade de Carlos Chagas e também ao município de Nanu. Está igual o Mestre dos Magos, uma hora aparece, uma hora some, e ninguém consegue fiscalizar direito. Né, Elvis? Qual é a previsão de ficar pronto esse tumulto aí? Olha, eu estava até conversando agora há pouco com o Jean, porque, no primeiro momento, o diretor-geral do DR, ele afirmou, durante a reportagem, que o prazo ficaria entre 20 e 30 dias. Eu duvidei, eu duvidei. Você acha que sai mais de 30 dias? Ah, para eu estou falando de Brasil, moço. Se sai uns 40, 50 dias... Olha, eu vou ser sincero com você. Pelo que nós observamos aqui hoje, Alessandro, há uma possibilidade de, de repente, né, fugir dessa regra que, infelizmente, nós estamos acostumados, que não deveria ser assim, e, talvez, ficar pronto dentro do prazo. Pelo que nós estamos observando aqui. Não sei por causa do meu tempo, mas depois eu volto, vou de repente atualizar mais essa informação no fim de semana. Pode ser? Tá, pode ser, então. Pode ser, então. Obrigado pela sua participação, meu amigo, depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Eu vou atualizar o restante aqui. Um abraço, até mais.